Torcedor colorado, precisamos abrir os olhos. Em entrevista ao bairrista, Denis Abraão, vice de futebol do Grêmio, e com isso, representante do Grêmio, confessa que teve reunião com Leonardo Gaciba. Gaciba, pra quem não sabe, é o chefe de arbitragem do futebol brasileiro. E aí fica a pergunta, que teor teve esta reunião? Inclusive, quando foi melhor questionado pelos jornalistas do bairrista, Denis Abraão despistou. Então, eu vim falar com você sobre este trecho polêmico dessa entrevista e que, sinceramente, me causa preocupação às vésperas de um Clássico Grenal. Também vim falar com você sobre a possibilidade de termos o maior público no Clássico Grenal deste sábado. A Federação Gaúcha solicitou ao governo do Estado uma ampliação do público já a partir do Clássico Grenal. Mas antes de eu conversar com você sobre isso, eu peço, caso você não seja inscrito aqui no canal, esteja caindo pela primeira vez por aqui, pelos recomendados do YouTube, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa o sininho para receber todos os vídeos na palma da tua mão, na tua Smart TV, enfim, em todas as mídias onde tem o YouTube. E já deixa o teu like nesse vídeo aqui, que ajuda bastante para o crescimento do canal, mostra para o algoritmo do YouTube que o vídeo é bom e ele vai recomendar para outros colorados. Bom, vamos lá então. Denis Abrão falou em entrevista ao bairrista que teve uma reunião com Leonardo Gaciba. Ele diz que o Gaciba explicou uma série de regras para ele, mas não entrou exatamente em qual teor que foi esta reunião. Porém, me causa muita estranheza e não estou aqui querendo colocar em xeque a honestidade de ninguém, não é isso. Mas eu acho, no mínimo, de mau gosto o Grêmio, afinal, é um representante do Grêmio, ter tido reunião com o chefe máximo da arbitragem brasileira nas vésperas de um clássico tão importante como é o clássico Grenal. Mas enfim, eu vou deixar agora para vocês aqui o trecho onde ele fala isso e aí eu volto para a gente conversar um pouco mais. Eu vou falar para vocês. Vai falar o que, Denis, daqui a um mês? Eu não sei me explicar um monte de critérios, que eu não estou vendo esses critérios serem adotados. E quem me falou foi a autoridade máxima do futebol, da arbitragem brasileira. Leonardo Gaciba? Leonardo Gaciba. Falasse com ele hoje? Não, falei com ele. Não foi hoje. Não foi hoje. Fácil. Vocês não são fáceis. Bom, como vocês puderam perceber, o Denis Abraão confessou, então, que houve realmente esta reunião. Porém, quando foi melhor questionado, ele acabou se perdendo, acabou despistando, acabou ficando sem jeito. Afinal, qual foi o teor desta reunião? Afinal, qual o objetivo desta reunião com o chefe máximo da arbitragem brasileira, pouco antes de um clássico tão importante como o clássico Grenal, e que sim, pode colocar mais um prego no caixão deles? Qual o objetivo do Grêmio ter marcado esta reunião com o Leonardo Gaciba? E repito, não estou aqui imputando crime a ninguém, não estou aqui questionando honestidade de ninguém. Porém, causa estranheza, causa receio para o lado colorado. Porque não ficou claro qual o teor desta reunião, qual foi o objetivo do Grêmio em querer conversar com o Leonardo Gaciba praticamente às vésperas de um Grenal, embora o Denis Abraão não tenha confirmado o que foi agora, mas ficou todo sem jeito quando foi questionado quando houve esta reunião. Então, acho no mínimo de mau gosto o Gaciba ter feito esta reunião com o representante do Grêmio às vésperas de um clássico Grenal. Acho que poderia ter passado mais para frente. Eu sei que alguns vão dizer, não, mas o Grenal é um jogo como qualquer outro. Não é. Não é. Fizesse depois do Grenal uma reunião, ó, Denis, a gente vai conversar mais depois para não causar polêmica. Beleza, acontece, passou o clássico. Nós temos a maior rivalidade do país e uma das maiores do mundo. Mas não, esta reunião ocorreu antes do clássico Grenal como admitido por Denis Abraão. Então, torcedor colorado, vamos ficar atentos, vamos ficar de olho. Diretoria colorada, dê uma conversada com o Leonardo Gaciba também, converse com ele. Faça o outro lado. Acho que é justo. Então, antes de um clássico Grenal, já que o Grêmio procurou o chefe da arbitragem brasileira, acho que o Inter também deve procurar, conversar também, querer saber o que foi falado nesta reunião. Enfim, esclarecer tudo. Me causa uma estranheza. Confesso que me causa um sentimento muito ruim o Grêmio ter tido esta reunião com o Leonardo Gaciba antes do clássico Grenal. E falando no clássico Grenal, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol conversou com o Juliano Machado, da Rádio Inferno, e ele admitiu que a Federação entrou em contato com o governo do Estado e pediu ampliação de público nos estádios do Rio Grande do Sul. Esta ampliação passaria dos 30% para os 60%. Ou seja, se hoje nós temos 15 mil no Beira-Rio, para o Grenal já poderia ser 30 mil se for aprovado. Então, teremos um público muito maior. Há uma preocupação muito grande dos torcedores colorados de ficarem sem ingresso para este clássico, que por si só é muito importante, dadas as circunstâncias do nosso maior rival, se torna mais importante ainda. Então, podemos ter, durante esta semana, o anúncio da ampliação para 30 mil lugares já a partir do clássico Grenal. Ou seja, 60% da capacidade do estádio Beira-Rio. E, sinceramente, torço que isto aconteça. Afinal, Belo Horizonte liberou 100% do público nos estádios. O Rio de Janeiro anunciou a liberação de 100% do público nos estádios. Acho que dá para a gente subir um pouco mais do que os 30% que nós temos aqui hoje. E, por último, novamente, o tão falado desconforto no tornozelo de Irelberto. Tão questionado, como eu falei no último vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no final também, para quem quiser assistir, é só clicar. Tão questionado por parte da imprensa, do dia para a noite e da noite para o dia, na verdade, tantos colegas jornalistas viraram especialistas em medicina, disseram que é migué, afirmaram que foi migué do Inter. Pois bem, nessa terça-feira, dia 2 de novembro, feriado de finados, Irelberto postou uma foto em seu Instagram, fazendo tratamento para o tornozelo no Internacional. As informações que nós temos até o momento é de que ele não é presença confirmada no Clássico Grenal. Esta é a informação. Palpite? Meu? Joga o Grenal. Acho impossível Irelberto ficar fora do Clássico Grenal, por qualquer que seja o desconforto. Se for uma lesão grave, se fosse o que não parecer, ficaria certamente. Mas por um desconforto, acredito que ele tratará durante a semana e estará disponível no sábado. Lembrando que não temos a presença confirmada do Daniel no gol. E isto me preocupa. Nenhum dos gols que o Inter levou com o Marcelo Lomba, que eu lembre, pelo menos nesses últimos jogos, foi culpa do Lomba. Mas fato é que desde que o Lomba assumiu a titularidade novamente no Inter, o Inter levou o gol em todos os jogos. Daniel passa uma segurança muito maior para o torcedor. Há a possibilidade de retornar, mas até o momento não temos nenhuma nova informação. Quem deve retornar para o Clássico é Matheus Cadorini. E aí sim, Irelberto terá um reserva, né? Porque afinal, hoje, nós não temos nenhuma peça de reposição para o Irelberto. Nenhum centroavante de origem. Alguns vão falar, o Caio Vidal já jogou de centroavante na base. Mas o Caio Vidal, com todo respeito ao atleta, isso não é nada de desrespeito a ele, ele não tem porte físico de centroavante. Porte físico do cara que vai estar dentro da área. Daqui a pouquinho vai vir uma bola aérea e ele vai cabecear. Coisa que o Irelberto tem esta capacidade e tem este porte para isso. Mas enfim, fiquemos atentos. Semana Grenal começou semana passada com fake news lá do Juliano Brito, da Copero TV, para tentar condicionar a torcida contra o próprio time. Tivemos, de domingo para cá, diversos colegas jornalistas tentando imputar culpa no Inter e uma responsabilidade no Inter maior para o Grenal, que não há. E agora temos essa declaração de Denis Abrão, que conversou com o Leonardo Gaciba. Então, uma semana conturbada. Podem ter certeza que até o dia do Clássico, teremos muitas outras polêmicas e eu trarei aqui para vocês. Novamente, eu peço, caso seja a sua primeira vez aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e deixa o seu like nesse vídeo. E também te convido a passar este vídeo para outros colorados, divulgar em grupos de WhatsApp. Eu acho que todos os colorados precisam saber o que está ocorrendo nos bastidores desse Clássico Grenal. Um grande abraço, saudações coloradas e tchau, tchau.